É mais simples do que eu pensei e agora eu vou entrar aqui, olha só, meu Deus do céu, 888 bilhões de Robux na minha conta, se você também quer tá obtendo aqui, vou tá deixando o desafio pra vocês, né mano, pra você deixar o like, inscrever no canal em menos de 3 segundos, então faz isso e outra coisa, vou tá dando mais 2 segundos adicionais pra você ir no comentário fixado e tá entrando pra tá pegando seus Robux agora, vai no comentário fixado logo após ter deixado o like, ter se inscrevido aqui no canal, então bora lá, 1, 2, 3, Corre no comentário fixado rapaziada, é isso aí, tamo junto, é nóis, agora bora pro vídeo Opa, salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui nesse canal E olha só mano, hoje eu achei pra vocês aqui o método mais eficaz e o único que tá funcionando, beleza? Quero pedir pra você aqui, falar pra você na realidade, né, que você seja bem-vindo aqui a mais um vídeo nesse canal, e olha só, tem muitos inscritos aqui, beleza, que conseguem ganhar muitos Robux na conta Olha só, tô com 8, 8, 885 né mano, pouquíssimo Robux, até achava que era 88, mas enfim, muito pouco Robux, espero que esse método aqui ajude a transformar a conta de vocês, porque realmente vai, beleza? Como vocês tão vendo, o Robux tá muito caro rapaziada, muito caro mesmo, por 24 mil Robux, 1.079 reais, uma coisa que tá longe, longe, muito longe mano Quanto um brasileiro pode tá gastando com jogos, então eu sempre trago métodos aqui pras pessoas estarem ganhando da melhor forma Porque eu já fui um cara rapaziada, que gostaria muito de ter sido ajudado, então hoje em dia eu consigo métodos pra tá ajudando vocês No comentário fixado desse vídeo, eu vou tá deixando o download pra vocês aí, de um APK que vai tá ajudando você a conseguir Robux na sua conta E como vocês viram, eu tô com apenas 885 Robux na minha conta Mano, meu Deus do céu, essa conta aqui é até uma conta de teste que eu fiz apenas pra esse vídeo Vou tá explicando uma coisa pra vocês aqui mano, que infelizmente eu não consigo, não posso tá gravando pra vocês o site, beleza? Não é por nada É que simplesmente o site é verificado pelo Google, é uma coisa que não posso tá passando informações Enfim, vai no comentário fixado desse vídeo, baixa lá, não vai pedindo nenhum dado seu, não vai tá pedindo nada da sua conta, beleza? E é isso aí mano, boa sorte pra todos vocês, encontro vocês amanhã em um novo vídeo, tamo junto, é nóis Vai agora no comentário fixado, antes que as pessoas se lotem o site, beleza? Aí você terá mais chances de tá conseguindo pegar Robux na sua conta Agora eu vou tá fazendo e vou mostrar pra vocês aqui o resultado Mano, esse link que eu tô deixando pra vocês no comentário fixado mudou, mudou muito A história da minha jogabilidade aqui no Roblox Porque eu tô com 888 bilhões, mano, não são nem mil São bilhões de Robux, então isso aqui é totalmente infinito, beleza? E outra coisa, não vou tá levando ban, eu vou tá até usando essa conta aqui pra tá jogando E vou tá mostrando pra vocês em vídeo amanhã, beleza? E agora eu vou tentar comprando tudo que eu quero aqui no Roblox É isso, se você também quer, vai no comentário fixado aí Tamo junto, boa sorte pra todos vocês, tamo junto Tchau, tchau!